Chegou novo aqui no canal, não me conhecia, eu sou o Luano Witt Eu tenho 30 anos e quando eu tinha meus 15 até os meus 18 anos Eu fazia a cover do grupo NSYNC com os amigos A gente participava de vários concursos, de dança e tal A gente dançava em festas e muita coisa, a gente se apresentava muito E agora, esses meus amigos, depois de 15 anos, a gente sempre tá se reunindo agora Pra dançar de vez em quando e ficar relembrando as coreografias Esse grupo era uma boyband que fazia muito sucesso entre os anos 2000 até... Não, diga assim, até 96, 2000, até 2005 Fez muito sucesso no Brasil, junto da época com os Bastard Boys, Spice Girls, o Five Era a década das boybands Então, pra você que é mais novo aqui, pergunte aos seus pais que eles com certeza conhecem o NSYNC E esse vídeo é um vídeo especial, a gente botou o celular pra filmar várias horas ali das nossas coreografias Esse vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês um pouquinho desse meu lado aí de dança Muita gente que é fã de verdade aqui do canal já sabia que a gente já foi cover do NSYNC Tem até uns trechinhos em outros vídeos meus Mas aí vocês vão poder ver mais ou menos um pouquinho como é que eram os nossos ensaios Que a gente tá reproduzindo aqui toda quarta-feira agora A gente tá se reunindo pra tentar perder uma barriguinha, né? Fazer um exercício, como todo mundo gosta de dançar até hoje A gente ainda lembra as coreografias A gente tem se encontrado de vez em quando pra dançar E deu esse vídeo aí Eu tive que modificar um pouquinho a voz A música de fundo que tá rolando aqui Pra não pegar direito autoral no vídeo Quando a música fica tocando muito tempo Então eu aumentei um pouquinho o pitch Pra tentar meio que tapear, né? Pro YouTube meio que não entender que tá tocando a música Se você é novo aqui, se inscreve no canal Tem muito vídeo aqui bacana Tem vídeo de entretenimento, cotidiano, vlog, muita coisa bacana E fiquem com o vídeo aí, demorou? Vai! Hoje a galera toda do grupo Cover Se reuniu Pra fazer uma turnê Like a river Please hold on deep Your song is like a secret That never could keep When I look into your eyes I know that it's true God must suspend A little more time On you Ah, moleque! Vamos perder os quilos com os amigos agora Todo mundo aqui na danceteirinha Bom, eu não tenho a panceteirinha No, I don't know No, I don't know Vem, vim, vim Vamos lá, vim, 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 vim Vim, 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 vim And we marx out, vim, 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 vim... Vocês estão aí Vim, 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 vim Vim, vim... Mesmo Vim, vim, vim... A CIDADE NO BRASIL 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 Tá por prear, não é, não? Não, tá errado! Tá errado, tá? Tá errado, não é, não é, não tá errado, ó, cara! Não é, não tá errado, não é? Ah! O que é isso? 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 O que é isso?